Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Hoje eu trago uma sobremesa que é maravilhosa, dentre tantas outras que eu já coloquei no canal. Essa é também muito gostosa e você pode apresentar ela de duas maneiras. Ela pode ser individual, você pode escolher umas tacinhas e fazer ela individual, não muito alta para não ficar enjoativo, ou você pode colocar ela numa travessa e se você for receber amigos, familiares, você poder servir. Todas as duas ficam legal, só que eu gosto muito da individual, porque fica bonitinho, né? Tipo, quando você parte a outra, ela já fica com um aspecto diferente e tal, e quando é individual, é mais bonitinho, eu acho que a apresentação fica melhor, mas qualquer uma das opções ficam maneiras, tá? E esse pavê é um pavê com cobertura de ganache, que só a ganache já é uma delícia, né? Então imagine isso tudo misturado. Gente, é maravilhoso, tá? Antes de ir para os ingredientes, eu convido vocês a se inscreverem no canal, já dá um joinha aí nesse vídeo para poder me ajudar, tá bom, galera? Isso é muito importante para quem tem canal no YouTube. Inscrição e curtidas, não custa nada para vocês, tá bom? Duas vezes na semana eu estou colocando vídeo novo, e aí vocês têm opções de estar recebendo comidas light, comidas sofisticadas, comidas do dia a dia, né? O passo a passo de cada uma dessas receitas, tá bom, galerinha? Então vambora! Vamos aos ingredientes! Pessoal, vamos lá! O que a gente vai usar? Uma lata de creme de leite, são 395 ml, né? 395 ml. Creme de leite, como é aquela de caixinhas, eu estou usando duas, que vai dar mais ou menos a mesma coisa. É 400 ml de leite, uma colher de sopa de amido de milho, uma gema, isso daqui é para o creme. Aí, para ganache, 200 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. Um pacote de biscoito maisena, eu no caso estou usando o redondo, porque como eu vou colocar em taça, o redondo fica melhor para colocar, tá? Ah, esqueci de falar, um pouquinho de essência de baunilha no creme, para dar aquele saborzinho maravilhoso, tá bom? Então vamos começar pelo creme. Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o amido de milho no leite, diluir, agora vou colocar o leite na panela, já estava com o fogo ligado, eu com cuidado para não sujar o fogão, mas já pingou. Ó, vou colocar o leite condensado, essa espátula é boa porque ela raspa tudo, não sobra nada, espetáculo. Vou colocar a gema, vou tirar aquele, aquela natinha que fica nela, que isso aqui dá cheiro, tá? Então a gente descarta. Vou colocar o creme de leite, aqui, lembrando, são as duas caixinhas. Vou fazer agora isso aqui, misturar tudinho, sempre mexendo, tá gente? Lembrando que aqui tem amido de milho, se você deixar de mexer, ele vai empelotar. Então sempre mexendo. Eu troquei de panela porque aquela panela estava muito justinha e eu queria mexer bem para poder soltar, né? Desfazer o creme de leite que eu botei por último. Pessoal, eu estou colocando uma colherzinha de chá de essência de baunilha. E aí, ó, ter paciência, mexendo, tá? Para ele engrossar sem empelotar. Vai chegar uma hora que, quando você perceber, ele já está mais grosso, né? Então, se você parar, além de agarrar no fundo, aí fica com gosto diferente. Ó, pessoal, ele já está borbulhando, tá vendo? Mas eu quero que ele reduza um pouco mais para engrossar, para ficar bonito, né, na taça. Então, eu vou, eu continuo mexendo, desgrudo das bordas, passo a espátula no fundo da panela, porque se não fizer isso, ele gruda no fim da panela. Ó, pessoal, chegou no ponto que eu queria essa cremosidade aqui, tá? É, aí eu vou desligar o fogo e eu vou continuar mexendo para sair essa fumaça, né, para ele poder, é, esfriar sem criar aquela nata por cima do, daqui do creme, porque esse aqui está parecido com mingau. Então, se você deixar ele esfriar sem mexer nele, ele vai criar nata. Agora, se você quiser esperar ele esfriar, criar nata, você retirar nata e aí depois você mexer, você vai dissolver ele todo e ele vai ficar com o mesmo aspecto que eu, que vai ficar esse daqui. Pessoal, olha, ficou assim, ó, consistência dele, ele já esfriou um pouco, né, porque eu deixei embaixo do ventilador e fui mexendo. Então, ele já tá morno, tá? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas, esses biscoitos aqui e vou molhar no leite. O leite, você pode tanto colocar só o leite puro, como você pode colocar aqui um achocolatado e dar uma escurecida nesse leite. Eu vou fazer isso, tá? Mas é opcional. Pessoal, olha, o chocolate, o achocolatado já tá aqui no leite, ó, tá vendo? Ficou escurinho essa. É isso que eu quero, porque na hora que eu colocar na taça, vai ficar creme, biscoito, eu vou intercalar até chegar na altura que eu quero, pra depois poder colocar a ganache. Então, vai ficar branco, achocolatado, branco, achocolatado, fica bonitinho. Por isso que eu coloquei o achocolatado aqui. Mas se você for fazendo um pirex e quiser colocar da outra maneira, não tem importância. Então, olha, eu começo, coloquei aqui, olha. Fiz um fundinho, né? Porque como ela faz um biquinho, né? Eu não quero que o biscoito quebre. Porque se eu botar o biscoito primeiro, ela é assim, vai quebrar, tá? Então, olha, molha o biscoito. Coloca na taça, dessa maneira. Aí, intercala de novo com creme. Eu, no caso aqui, tenho que tomar cuidado pra não sujar a lateral da taça, né? Pra não ficar feio. Então, eu vou trazer pra cá uma coisa pra vocês verem, ó. Acomodei. Outro biscoito. Agora, como no meio do copo é a parte mais larga, eu vou pôr dois. Nem que pra isso eu quebre. Olha. Tá? Porque ali é a parte mais larga da taça. Pessoal, olha, montei já as taças, tá? Aí, agora, eu vou pegar aquele chocolate que eu derreti no micro-ondas, tá? Botei 30 segundos. Aí, abri, mexi. Depois, mais 30 segundos. Mesma coisa, mexi nele. E aí, por último, mais 30 segundos. Se botar de uma vez, ele queima. Por isso que tem que 30 segundos abre, 30 segundos abre. É assim mesmo, tá? Não bote direto, porque senão você vai queimar o seu chocolate. Aquele creme de leite, apenas uma caixinha. E misturar. Gente, eu tô aguando. Ele mesmo vai moldar. Aqui, ó. Sacode assim. Ele mesmo vai moldar na taça. Com a ajuda da colher, né? Antes que ele esfrie por completo. Porque se ele esfriar por completo, aí já dificulta. Galera, chegamos ao final. Agora é aquela hora maravilhosa que eu tenho que fazer. Olha só isso, gente. O sacrifício de experimentar essa delícia. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Olha. Olha isso, ó. Que delícia. Galera, só mais umzinho. Que delícia. Delicioso, mano. Muito bom. Muito bom. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da receita, da ideia. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida em relação ao pavê. Deixa um comentáriozinho. Que assim que possível eu vou estar respondendo pra vocês. Tá bom, galera? Se tiver alguma sugestão de vídeo, quiser colocar lá. Ebenise, faz aí o prato tal. Eu faço. Tá? Vai ser um prazer poder ter esse retorno de vocês. E poder atender um pedido de vocês, assim como já fiz. Atendir pedidos de outras pessoas. Tá bom, galera? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.